Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a mandíbula, a mandíbula do equino. Então aqui nós temos o crânio articulado com a mandíbula, na qual eu vou retirar esse crânio e mostrar os detalhes da mandíbula. Vou retirar o crânio aqui da peça e vou mostrar para vocês agora os detalhes da mandíbula. Essa curva que nós observamos aqui é o chamado ângulo da mandíbula. Todo esse conjunto aqui sobe, é o chamado ramo da mandíbula. É o ramo da mandíbula. E este aqui é o corpo da mandíbula. No corpo da mandíbula nós temos a parte molar do corpo da mandíbula, onde ficam fixos os dentes pré-molares e os dentes molares. Esta parte aqui é a parte incisiva do corpo da mandíbula, onde nós encontramos os dentes incisivos. Esse espaço que vai desde o canino, aqui nesse caso é uma mandíbula de um cavalo macho, possui canino, a fêmea não possui caninos. Esse espaço é a borda ou margem interalveolar, conhecida também como diastema, que é um termo zootécnico. Nós observamos aqui um forame, nessa região aqui, na frente, existe um forame, que é o forame mentoniano. Forame mentoniano. Eu costumo correlacionar esse forame com aquela bala mentos, que se põe na boca. Então, o forame mentoniano, fica melhor para associar. Essa região aqui, que é uma fossa, onde se prende o músculo masséter, chamada fossa massetérica. Nessa região aqui embaixo, vocês observam aqui, essa região é uma incisura, chamada incisura mandibular. Essa região aqui, chamada incisura mandibular. Encontrada em equino, bovinos e suínos. É a região por onde passa alguns vasos sanguíneos, por exemplo, a veia facial, que passa por aí, a artéria facial. E também o ducto parotídico, em algumas espécies. No cavalo, passa também o ducto parotídico. Então, nós temos aqui na face interna da mandíbula, um forame. Este forame aqui, que é o forame mandibular, passa o nervo mandibular, que é ramo do nervo trigêmeo. Quando ele passa por aqui, ele passa adentrando o forame e ajuda, auxilia na inervação dos dentes. E acaba saindo aqui na frente, no forame mentoniano. Continuando aqui, na face interna da mandíbula, aqui se prende um músculo chamado músculo pterigoide. Fica preso aqui nessa região, inserido nessa região então. Subindo aqui o ramo da mandíbula, o ramo da mandíbula, nós vemos aqui o processo coronoide. Processo coronoide. E isso tudo, toda essa elevação aqui, é o processo condilar. Então, processo coronoide e processo condilar. Esse corte aqui é chamado incisura mandibular. Incisura mandibular. A mandíbula possui aqui, no processo condilar, a cabeça da mandíbula e o colo da cabeça da mandíbula. Ok? E com isso eu encerro toda a parte da anatomia da mandíbula do equímeno. Beleza? Um bom estudo para vocês aí. Até mais!